Guitarra com cerveja edição extra Eu estava vendo aqui as notícias a respeito do falecimento do grande Chuck Berry aos 90 anos E resolvi fazer aí uma primeira edição de alguma coisa que eu quero fazer mais vezes aqui no canal Que são vídeos de atualidades e coisas que interessam pra gente também Que curte blues, que curte rock'n'roll, que curte guitarra E aí eu acho que esse é um tema importante pra dar uma pincelada Eu não preparei nada específico, não houve nenhum tipo de pesquisa Mas eu queria falar algumas coisas a respeito disso que eu acho que é icônico O falecimento de mais um cabo aí importante pra quem curte guitarra, de blues, de rock'n'roll Que é o Chuck Berry, tá bom? Eu lembro você que eu não sou historiador, você que chegou aí de paraquedista no canal A gente fala aqui de guitarra, basicamente Então se você curte dicas informais de amigo pra amigo, assina aí o canal Participa, dá o teu joinha, deixa teu comentário aí Dessa vez a respeito do Chuck Berry, tá? Desde moleque eu ouço muito o Chuck Berry por influência do meu pai Ele gostava bastante, comprava lá a fitinha casseta do Chuck Berry Ele tinha vinilo do Chuck Berry E aquilo foi, pra mim, talvez o primeiro contato com blues e com rock'n'roll Com blues, não é tanto blues, né? Mas ele é o era de ligação, né? Do blues com a música branca, com country music Então, acabou, ele gravou bastante blues também Depois eu conheci essas gravações, na época não Mas por causa do Chuck Berry que eu cheguei, por exemplo, ao Instituto Revolt Por causa da música Love Struck Baby Que é bem no jeitão do Chuck Berry, né? Aí eu tava passando numa loja, Museu do Disco Lá em São Paulo, num shopping em Guatemi Menino, moleque, eu e meu pai Aí a gente passou pela frente Eu tava tocando Love Struck Baby A gente gostava do Chuck Berry e falou Pô, que som do caralho, né? Tá rolando aí, vamos entrar pra ver o que é, né? Aí a gente entrou, tava lá O vendedor apresentando a novidade da loja Que era o vinilzão do Texas Flood Estilo Revolt E foi um dos primeiros contatos que eu tive com blues também, né? Quer dizer, a partir desse álbum que a gente comprou Desse vinilzão aí que a gente comprou Graças à influência do Chuck Berry Foi que eu também tive contato ali Com aquela, toda aquela panela sonora Aquele caldeirão sonoro Do Stuart Revolt Então, é engraçado O Chuck Berry foi bastante roubado, né? Pela situação da época Pela situação política que existia na época Aquela coisa dos Estados Unidos, né? Que o Brasil nunca foi igual a isso Existia uma segregação realmente da raça negra Aquela coisa toda Então, a música que ele gravou na época Talvez nunca tenha feito tanto sucesso Mas muita gente chupou, né? Muita gente puxou pra gravar, né? O Beat Boys regravou A música deles, tomou duas letras, né? E muito roqueirão aí que a gente conheceu A partir do Chuck Berry Veio por causa do que ele criou Do que ele gravou ali, né? Quem assistiu o filme Karolack Records Via um pouco disso Da galera que chamava Ouvia o som dele E quando chamava Via que ele era Na verdade índio, né? Índio com negro e tal Aquela coisa toda E o pessoal não curtia muito não E acabava cancelando alguns shows Entendeu? Porque o que ele tocava pra época Se entendia como country music Era uma coisa extremamente Da comunidade mesmo branca, né? Não tinha nada muito a ver Com o negócio de blues, não Então ele teve uma importância fundamental Pra todos esses caras Que eram depois aí Rolling Stones, Beatles, né? E foi o começo do rock and roll mesmo ali Em termos de guitarra Foi o momento mais claro Em que a guitarra deixa de ser blues E passa a ser rock and roll Entendeu? Por mais que o rock and roll Tivesse ali já permeando a música, né? Mas você não tinha essa guitarra rifada, né? Esse riffão de guitarra Esse solo de riff, né? Como o Chuck Berry fazia Então é isso aí, cara A importância desse cara é imensa Ele passou aí 90 anos, né? Faleceu os 90 anos E tava com o projeto rolando Ia gravar agora um álbum novo Acho que não sei se gravou Aí a gente vai ver aí as notícias Que vão saindo sobre isso Então fica uma dica importante aí Do guitarra com cerveja Em homenagem Eu não gosto dessas homenagens Quando o cara morre, não Eu gosto de falar Quem conhece sabe disso Eu gosto de falar ali um pouquinho antes Já lembrar do cara um pouquinho antes Porque Pra não parecer que tá se aproveitando Daquele momento e tal Mas como eu sempre escrevo alguma coisa Quando esses ícones vão embora Então vamos tentar também De vez em quando Falar sobre isso aqui no canal Saca as coisas do Chuck Berry Que você vai curtir Às vezes a gente ouve só Aquele clichê dele, né? Bandas como George Satellites Que viveu Que só grava Só gravou coisas baseadas No Chuck Berry E outras bandas aí Muito importantes do Rock and Rock Se basearam completamente Naquele formato De blues rock Que ele criou De country rock, né? Que ele criou Ouve lá Porque tem muito mais do que isso O Chuck Berry gravou Uns álbuns de blues aí também Bem legais Não sei se tem grande importância Pra história Mas demonstra também Que ele tinha Uma coisa consciente Do que ele tava fazendo Que ele sabia fazer Aquele blues também Que todo mundo fazia, né? Então quando ele entrou Com essa característica sonora dele Ele foi bastante Ele sabia o que ele tava fazendo Ele tava criando alguma coisa ali mesmo E deixou esse puta legado aí Né? E uma outra coisa interessante Sobre ele É que ele também Saia pra fazer show sozinho, né? Ele não levava a banda É uma coisa Quem toca no circuito de blues Sabe que é meio que Que é uma coisa comum Isso pra gente Você como guitarrista Ou como instrumentista solo Né? Gaitista, pianista Você vai tocar em outra cidade Em outro país Você não leva a tua banda Você vai tocar com o pessoal de lá Né? Então Esse formato Eu não sei se ele inaugurou Mas ele A vida inteira Ele Ele Tocou nesse formato aí E ia fazer shows demonstrais E diz a lenda Que quando a banda era muito boa Ele não cobrava o cachê dele Pro pessoal caprichar Nessa história, né? Então ok Fica aí o registro Extra, edição extra Do Guitarra com Cerveja É um cara que eu gosto muito Do trabalho que ele fez Né? Foi um cara muito importante Realmente Pra toda essa história De blues, de rock É Um dos maiores ícones Que a gente pode citar Como referência Pra você ir lá estudar O que ele fez E aprender alguma coisa ali Aprender como você consegue Subverter Né? Todos os caminhos musicais aí Vai-te embora Chuck Berry Bota pra foder aí Seja lá O que acontece com a gente Quando a gente morre, né? Ninguém nunca sabe Apesar da crença de cada um Da religião de cada um Então ele tá tendo A surpresa dele agora lá Espero que esteja tudo bem Que cole Que role aí Que ele inspire Muitos e muitos caras Foda Pra Tocar que nem ele Pra trazer ideias Como ele trouxe Né? Chuck Berry 90 anos Valeu E Essa semana tem mais aí Guitarra com Cerveja Vai acompanhando Obrigadão Até mais Tchau